A Comissão de Constituição e Justiça acaba de aprovar por unanimidade o projeto que define o crime de abuso de autoridade. A aprovação só foi possível porque o relator, senador Roberto Requião, acolheu uma emenda do senador Antônio Anastasia, apoiada por vários senadores. O texto estabelecia que não seria considerado abuso de autoridade a divergência na interpretação da lei e na avaliação de fatos e provas. Mas vários senadores, inclusive o senador Anastasia, alegaram que a expressão necessariamente razoável e fundamentada contida no texto é muito subjetiva e daria margem para que juízes, membros do Ministério Público e advogados fossem processados facilmente. Com a retirada desta expressão necessariamente razoável e fundamentada, a aprovação foi possível. Como o projeto está em regime de urgência, ele segue para o plenário e pode ser aprovado ainda hoje.